Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te revelar um segredo muito valioso que pode de forma assustadora mudar literalmente a sua vida de um dia para outro, transformando-o em um grande multimilionário, ganhador único de um prêmio acumulado da Mega Sena. Trata-se de uma oração ancestral muito forte e poderosa, que traz a revelação das seis dezenas vencedoras que devem ser sorteadas no próximo concurso da Mega Sena e foi desenvolvida por renomados numerólogos e espiritualistas religiosos, que em suas projeções astrais tiveram acesso aos números vitoriosos, para que o portador possa acertar sozinho um grande grande e milionário prêmio na maior loteria de nosso país, a Mega Sena. Eu peço que usem a poderosa oração que vou ensinar hoje com muita sabedoria, pois possui elementos de poder dos ancestrais e foi desenvolvida com os números que serão premiados no próximo concurso da Mega Sena. Porém, o texto é tão poderoso que cada pessoa pode ter a sua própria visão dos números. E aí é que está o grande poder e mistério da oração, que pode te fazer ganhar sozinho o grande prêmio. Por esse motivo, com muito respeito e fé nesse poder misterioso que vai te fazer ganhar sozinho um prêmio acumulado da Mega Sena, faça a oração com muita fé e gratidão, deixando o seu conhecimento nos comentários desse vídeo. É importante lembrar que o texto deve ser praticado até o dia do sorteio e não apenas até a sua aposta for realizada, ok? Se você se interessou por esse assunto e quer aprender mais orações poderosas e originais como essa, eu peço que que apenas me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando esse vídeo, pois toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom e deve ser recomendado para muitas outras pessoas. Desde já, eu fico muito grato a todos que estão me ajudando a tornar esse canal, o maior canal de orações poderosas do Brasil e do mundo inteiro. Então agora, eu quero te dizer que você já é o ganhador desse prêmio da Mega Sena. Ele já é seu e de mais ninguém. Apenas eleve sua vibração durante toda a oração. Esteja calmo e sereno, sem nenhuma pressa, tenha fé e seja imensamente grato. Respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração e anotar os números para jogar. Ó Senhor Benevolente, que rege o destino de todos os homens da Terra. Concedei-me a sabedoria dos antigos e a percepção dos ventos invisíveis. Permite que minha mente se harmonize com a ordem das estrelas e que minhas visões transcendam o véu do tempo para que eu possa manifestar meu desejo. Pelas esferas celestes e pela dança dos astros, rogo que essas seis dezenas sejam as vitoriosas e benditas, escolhidas por Deus e pelos anjos da fortuna, para me fazer um multimilionário no plano material. Que o conhecimento desses três números esteja escrito em meu coração como um segredo ancestral. Que as energias da sorte e da fortuna se unam à minha intenção de ganhar na Mega-Sena, entrelaçando-se em uma dança cósmica, revelando os códigos ocultos dos números que se revelaram para mim através dessa oração e irão selar a minha mudança definitiva de vida no espaço e no tempo. Concedei-me a percepção das probabilidades invisíveis como os rios que fluem silenciosos sobre a Terra, permitindo-me enxergar os padrões sagrados e as combinações misteriosas que levam ao tesouro almejado para que eu possa desfrutar de tudo o que desejo. Que minha intuição se eleve como uma chama ardente, guiando-me pelos caminhos da verdade e do discernimento, para que eu possa compreender os sinais sutis e as pistas cósmicas que apontam para a sorte e para uma vida repleta de prosperidade, fartura e riqueza. Ó guardiões das estrelas, cujos segredos ancestrais habitam os recantos mais profundos da existência, permite-me ser digno de vossa bênção, para que eu possa interpretar vossas mensagens e desvendar os enigmas numéricos. Abençoe essas cerdaszenas e me faça feliz. Que minha mente seja como um oráculo capaz de decifrar os mistérios da combinação perfeita, transformando a incerteza em certeza e a aleatoriedade em uma trilha iluminada. Hoje, com esses seis números, eu profetizo a minha vitória e a mudança que tanto busco. Pelas constelações e pelos alinhamentos celestiais, que esses números que chegam até mim estejam abençoados e tocados pelo poder do universo e pela sabedoria dos ancestrais, permitindo que eu possa ser o grande vencedor desse prêmio milionário que está prestes a chegar. Que eu seja agraciado com a visão dos videntes e a precisão dos adivinhos, para que eu possa tocar a essência dos números e extrair deles a magia que me conduzirá à fortuna. Que minha alma se conecte aos planos superiores, onde as respostas repousam em silêncio, guiando-me ao destino desejado. Ó universo eterno, que minhas preces sejam movidas e que esses sejam os números de minha vitória definitiva na Terra. 53, 10, 05, 33, 37 e 23. Porém, caso não esteja escrito no livro do destino, que posso me tornar um milionário com esses números, aceito a dádiva da intuição para que me seja revelado os meus próprios números vencedores, concedendo-me a chave para desvendar os mistérios dos números sorteados e vitoriosos, para que meu destino se cumpra e eu me torne o milionário que estou destinado a ser. Assim seja, que a força desta oração me guie nas águas incertas da sorte e que eu seja abençoado com a visão dos vencedores, encontrando as seis dezenas que levarão a glória da vitória na Mega Sena e me trazendo um grande e valioso prêmio acumulado. Que assim seja. Amém.